Olá amores, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, arroba Isa Novas Rodrigues. Segunda-feira neste canal é dia de CLV, que é o nosso clubinho do livro velho, mas nós terminamos o último, a ilustre casa de Ramires, já tô com saudade. Aliás, gente, eu quero agradecer aos comentários que vocês deixaram em todos os vídeos e principalmente comentários tão calorosos que vocês deixaram no último vídeo, sério, vocês não imaginam o quanto isso me dá força pra continuar. E é isso que é a minha intenção neste vídeo, né? Eu quero continuar o CLV e a gente precisa escolher o próximo livro e eu conto com a colaboração de vocês, então eu vou abrir a partir de agora deste vídeo a votação pra que a gente possa, de fato, escolher o vídeo, o vídeo não, o livro do próximo CLV. Mas antes de apresentar pra vocês as possibilidades, eu preciso conversar uma coisa muito importante. Porque assim, eu andei conversando, pedindo pra vocês algumas sugestões aqui no próprio YouTube e recebi comentários de alguns livros, então vocês já vêm pedindo alguns livros específicos aqui nos comentários do YouTube e também lá no Instagram, inclusive abri uma caixinha lá, vocês colocaram, muitas pessoas escreveram lá algumas possibilidades dos livros que estão nas listas da FUVEST e da UNICAMP. Sempre que eu abro essas votações, os livros da FUVEST acabam ganhando, tá? Eu acho que há mais pessoas querendo os livros da FUVEST do que da UNICAMP. É uma percepção que eu tenho porque os votos sempre vão mais para os livros da FUVEST. Então esse é o primeiro ponto, tá? Mas é porque fica parecendo que eu estou abandonando a UNICAMP, não é esta a minha intenção, não quero abandonar a UNICAMP, mas eu quero que vocês percebam que eu vou sempre ouvindo a opinião de vocês e sempre aparece mais as sugestões relacionadas ao vestibular da FUVEST. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que é o CLV? Essa sigla CLV nasceu de Clubinho do Livro Velho. Velho. O que isso significa, né? Isso significa que é um nome carinhoso que eu dei para os livros mais antigos, porque a ideia que, como eu faço nesse projeto a leitura integral da obra, eu não faço a leitura integral, eu vou interrompendo a leitura com os meus comentários, mas eu faço a leitura integral sem pular nenhuma linha. Então, gente, eu só posso fazer o CLV e não ter problemas com direitos autorais, sobre livros, eu só posso ler aqui integralmente os livros que estão em domínio público. Vocês conhecem a lei do domínio público? Esta lei diz que entra em domínio público, isto é, a gente não precisa pagar os direitos autorais da obra, a partir da morte, a partir de 70 anos depois da morte do escritor. Então, pense o seguinte, o escritor publicou um monte de coisa em vida, certo? Daí ele morre. Quando ele morreu, enquanto ele estava vivo, os direitos autorais vão para ele, ok? Das obras publicadas. Quando ele morre, esses direitos autorais vão para a família dele, para o herdeiro, ok? E esse herdeiro, ele continua recebendo os royalties, eu não sei como chama isso, mas ele continua recebendo os direitos por aquela obra por até 70 anos da morte do escritor. Então, eu só posso fazer a leitura integral e entregar a leitura integral na obra para vocês de escritores que já morreram há mais de 70 anos. Vocês entendem? Então, que o Clubinho do Livro Velho, ele nasce com essa intenção da gente pegar livros mais antigos, certo? E que eu possa, de fato, fazer a leitura e não correr o risco de receber o processo, certo? Não correr o risco de ter o meu canal cancelado. Não correr o risco de perder a monetização do meu canal. Não sofrer nenhum tipo de penalização, entende? Então, assim, eu não posso, por conta da lei, não é porque... Vocês acham que eu não gostaria de ler os livros mais atuais que estão na lista? Claro que eu gostaria, mas eu não posso correr esse risco, certo? Porque eu dependo dessas redes, né? É o meu ganha-pão. Eu espero do fundo do meu coração que vocês compreendam o que eu estou falando. Não é que eu não queira atender aos pedidos de vocês integralmente. Por exemplo, um livro muito, muito, muito votado por vocês foi Água Funda, da Ruth Guimarães. Mas, gente, Água Funda é uma escritora contemporânea. Ai, eu esqueci de digitar aqui, mas eu vou colocar aqui Ruth Guimarães pra falar pra vocês quando ela morreu, pra vocês terem uma ideia. Ela morreu, Ruth Guimarães, em 2014, gente, há 10 anos. Então, quer dizer, ainda tem muito tempo, né? Até a obra dela entrar em domínio público. Então, eu não posso fazer a leitura integral de Água Funda aqui, por exemplo, e nem de outro livro, né? Que a obra ainda não tenha completado esses requisitos para entrar em domínio público, certo? Então, eu não posso fazer a leitura que, olha, de verdade, no fundo do meu coração, eu espero que vocês compreendam que não é que eu não quero, gente. Eu não posso, tá? Eu quero seguir a lei, aquilo que é legal. Eu não posso correr o risco de perder o meu trabalho, de jogar tudo que eu tenho construído fora, né? Não é correto isso. Eu sei que vocês podem falar, ah, mas tem canal que lê o livro inteiro, mas esses canais, eles estão o tempo todo correndo o risco do próprio YouTube, deles receberem um processo, do próprio YouTube cancelar o canal, certo? E eu tô já há anos construindo um trabalho tão consistente, sabe aquele trabalho de formiguinha, e eu não quero correr esse risco. Bem, esclarecido isso, nós ficamos com poucas opções. Por quê? Da lista de leitura obrigatória da FUVEST, gente, não tem mais nenhum livro que esteja em domínio público, além daqueles que já estão disponíveis aqui para vocês no CLV. Por exemplo, da lista da FUVEST, a gente tem Kim Casborba. Kim Casborba já tem o CLV em tendinho aqui, vocês podem acompanhar, ok? Nós fizemos agora a Ilustre Casa Jean Ramirez, que também é um livro que está em domínio público. E a gente não tem da FUVEST, mas nenhuma obra disponível em domínio público da FUVEST desse ano. Então, uma das possibilidades é a gente começar a lista da FUVEST do próximo ano. Vou deixar isso no ar daqui a pouco, eu falo com vocês sobre isso, tá bom? Mais uma possibilidade é a gente começar a lista do próximo ano, beleza? Porque daí a gente tem livros que estão em domínio público. Uma outra possibilidade é a gente ir para a Unicamp. Agora eu vou fazer um parênteses, conversa bate papo sério aqui, hein? Toda vez que eu solto vídeos da Unicamp ou CLV da Unicamp, por exemplo, já tem o CLV prontinho, disponível do livro Casa Velha, está inteirinho aqui disponível. Vai lá, por curiosidade, eu convido você para entrar nessa playlist e olhar o número de visualizações que tem cada um dos vídeos. Só faz isso para mim, para vocês terem uma ideia. Quando a gente compara o número de visualizações que um livro da FUVEST me dá com o número de visualizações que um livro da Unicamp dá, então fica muito abaixo. Então, a minha conversa com vocês é a seguinte, a gente tem um livro possível da Unicamp, que é este aqui, o livrinho do Lima Barreto. Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Podemos fazer esse aqui que está na Unicamp agora e vai continuar na Unicamp o ano que vem? Sim, podemos, ok? É uma das nossas possibilidades, para quem vai prestar Unicamp. No entanto, gente, como eu trabalho com redes sociais, é claro que os números contam. Então, assim, a minha ideia é, eu vou abrir uma votação com vocês e eu quero que vocês votem, assim, com consciência, né? Vou pedir essa ajuda para que vocês votem, de fato, naquilo que vocês gostariam de acompanhar, para eu saber se eu vou ter visualizações suficientes para esse vídeo, tá? Então, é isso. Então, quais são as nossas opções? Nossas opções não são muito grandes, né? A gente tem, da FUVEST, ou a gente começa a lista do próximo ano, tá? Um livro que eu recomendo é Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Podemos fazer a leitura desse livro contemporâneo de Machado de Assis, tá? Júlia Lopes de Almeida. E Machado de Assis, inclusive, se conheciam, foram amiguinhos, né? A Júlia Lopes de Almeida tentou entrar na Academia Brasileira de Letras. Então, teve umas coisinhas ali, certo? Então, Júlia Lopes de Almeida, com Memórias de Marta, está na lista da FUVEST de 2026, tá? Então, a gente começa. É para a galera que vai prestar FUVEST no final do próximo ano, tá? Uma possibilidade. Número. Segunda possibilidade. A gente pode fazer a leitura desse livro aqui, da Unicamp, do Lima Barreto. É um livro mais grossinho, beleza? Então, não é tão grosso quanto a Ilustre Casa de Ramires, se vocês compararem aqui, olha. Não é assim tão, né? Aqui a gente tem a Ilustre Casa de Ramires e aqui o livro do Lima Barreto, mas é um pouquinho mais grosso se a gente comparar com Memórias de Marta, né? Deixa eu virar aqui assim. Tá bom? Então, Memórias de Marta, ele é bem curtinho. Uma outra possibilidade, Lima Barreto, que está na lista atual da Unicamp, se vocês quiserem, e ele for mais votado, eu vou fazer. Mas eu peço consciência na votação. E por curiosidade, visitem lá a playlist de Casa Velha pra vocês verem. Tá lá disponível. Quem tá aqui que assistiu Casa Velha? Me conta, né? E é isso, assim. São essas opções que nós temos. Essas duas opções para agora. Uma outra possibilidade é a gente fazer leituras de contos, tá? Não no livro inteiro, de todos os contos, porque senão eu caio no mesmo problema da questão do domínio público. Mas quando existe um livro inteiro, eu posso, dependendo do tamanho do livro, ler um ou dois contos daquele livro integralmente, sem ter problema com a lei do domínio público. Tá bom? Então a gente pode também pegar, por exemplo, um conto de Morangos Mofados, que tá na Unicamp. A gente pode pegar um conto do livro No Seu Pescoço, que vai entrar na lista do próximo ano da Unicamp. Porque a gente pode pegar um conto do Olhos d'Água, um conto de Nós Matamos o Cão Tinhoso, e ir fazendo isso também em leitura, fazer um CLV de contos, né? Só que daí seria um CLV de textos mais contemporâneos. E para não ter problema com a lei do domínio público, eu não poderia fazer a leitura de todos os contos. A gente escolheria, pegaria um conto, por exemplo, para fazer a leitura integral de cada livro. Um ou dois, né? Dependendo do tamanho do livro. Certo? Então são essas possibilidades. Então, agora eu quero um bombardeio de comentários aqui embaixo com a opinião sincera de vocês, tá bom? E espero que vocês tenham compreendido o meu lado. Se vocês quiserem muito que eu faça, por exemplo, a leitura integral nesse modelo do CLV de Água Funda, por exemplo, que teve dois irmãos também, apareceu bastante, né? Da lista da Fulveste atual. O que a gente pode fazer, uma possibilidade, é fazer aula ao vivo. E daí não tem gravação, tá bom? E daí a gente combina, por exemplo, no Monto, uma turma. Daí vai ser, claro, que um curso cobrado. O precinho, tá bom? Bem, né? Mas eu posso fazer em formato de curso e daí a gente faz a leitura integral sem gravação. Eu não posso gravar, tá bom? Então, deixem nos comentários também. Deixo aqui essa sugestão. Se a gente conseguir aí uma quantidade de alunos, a gente monta uma turminha. E dessa turminha, a gente, então, vai fazendo a leitura com aulas ao vivo no Google Meet, por exemplo, tá bom? Num determinado horário, dia da semana, tudo a combinar. Jogo aqui a informação pra vocês. Se tiver interesse, entre em contato. Pode deixar aqui nos comentários do próprio YouTube. Se quiser conversar comigo de forma particular, tete a tete, vai lá no Instagram e manda uma mensagem no meu direct, claro, que eu respondo, tá bom? Daí, só pra você. Belezinha? Então, é isso. Vou aguardar, vou deixar essa votação aqui rolando até sexta-feira. Beleza? Sexta-feira eu fecho a votação e o livro do próximo CLV está escolhido, hein? Sexta-feira sai o resultado. Beleza? Por quê? Porque na próxima segunda tem que começar a CLV novo, não é mesmo? Então, é isso. Grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.